Oi, amores! Bem-vindos ao meu canal! Eu sou a Ana Landim e se você ainda não me conhece, por acaso, você chegou aqui agora. Eu moro nos Estados Unidos e eu mostro a rotina da minha família aqui. Hoje, por exemplo, vou aproveitar que a família toda está em casa. Por quê, gente? Meu marido é caminhoneiro, ele não fica em casa todos os dias. Mas, geralmente, ele viaja de segunda a sexta e fica em casa no fim de semana. Chega em casa sempre na sexta-noite ou no sábado, ali, durante o dia. Passa sempre o fim de semana com a gente. Então, eu vou aproveitar, né, que eles estão por casa e vou fazer um churrasquinho. Na verdade, quem vai assar a carninha são os homens da família, né? Eu vou preparar as outras coisinhas, um arrozinho, um vinagrete e uma maionese que eu vou começar a fazer agora. Então, deixa seu like aí, deixa um comentário e também compartilha o vídeo com seus amigos. Gente, cada um faz maionese de um jeito, né? Como que eu faço? Eu descasco a batata, já corto quadradinho e cozinho já cortadinha. Tem gente que cozinha a batata, com casca e tudo depois, descasca. Qual que é o seu jeito de fazer? Você faz do meu jeito, que já descasca e cozinha já pronta pra temperar? Ou assim, com casca e depois você picoteia e descasca? Deixa aí nos comentários. Vou continuar aqui com vocês, ó. Ó, vou descascando. Ó, gente, piquei toda a batatinha, lavei. Agora vou pôr pra cozinhar com sal. Olha como que é a embalagem do sal aqui nos Estados Unidos, ó. Ela não vem no saquinho. Ela vem nessa caixinha aqui que depois ela é descartável. Ó, vou colocar o sal. E agora vou cozinhar. Enquanto ela cozinha, vou preparar um molho que eu vou jogar aqui, que é maionese e relmas. Daí eu coloco cheiro verde, cebola, eu coloco azeitona, pepino, tomate, o quê? O que a pessoa gostar de ter. Tem gente que coloca milho, ervilha, dá pra colocar o que quiser. Então agora ela vai cozinhar. Gente do céu, olha isso. Minha maionese tá pronta. Eu não coloquei ovo, não coloquei cenoura, mas tem vezes que eu coloco ovo, tem vezes que eu coloco cenoura. Hoje eu coloquei cheiro verde e azeitoninhas e daí o molho. Desculpa. Não, desculpa, eu tava falando. Aí tava com conta. Eu nem toquei. Não tem problema, vocês tão falando de jogo. Não, mas é porque minha voz deve ter saído mais alta que a sua no seu vídeo. Não, porque eu falei bem pertinho. Gente, tudo bem, não tem problema, eu já expliquei pra eles minha maionese. Podem continuar falando aí de jogo. Tá. Pode conversar. Então, meu deck já é quebrado no mês que tá. Mas as cartas que eu comprei agora, meu deck vai ficar 20 vezes mais quebrado. Tem mais um jogando ali, ó. Kevin tá jogando videogame. Paul e o jogo conversando sobre jogo. E a Fábio... E a Fábio tá lá fora, ó. Gravando tiktok, gente. Maravilhosa ela. A Polly que ficou responsável de fazer o tomate. Ela gosta de fazer assim, fininho. Gente, eu faço no capricho. É tipo vinagrete, só que às vezes a gente gosta de diferenciar, né mãe? Fazer assim. Verdade. Empatia, esse que daí fica muito bom. Muito bom. E ó, os homens já estão lá fora. Tá faltando meu marido. Que ele foi ali resolver um negocinho. Mas ó, os três, o genro, o afilhado e o filho. Por quê? Vocês estavam falando coisas proibidas? Não, eu tava falando dessas coisas. Meu Deus. Sabia que estava grampo. Olha aqui, os aperitivos começaram. E tá um pouco frio aqui. Olha como que tá os trajes das pessoas, ó. Então tá ali, gente. Tá vindo, ó. Ele tinha saído, amor. Ai, ele vai pegar a blusa, gente. Esqueceu a blusa no carro. Tá frio do nada, gente. Tá frio, né amor? Gente do céu. Olha aí. E aqui já tá saindo o arroz, ó. A Fábio é a única que tá de roupa branca. Olha ali, todo mundo de preto. E eu de amarelo. Pergunta se deu reação. Você tá com reação? Não. Amor, não brinca com isso. Meu Deus, amor, calma. Você vai cair dentro da piscina. Brincadeira, gente. Não, deu só um. Tá doendo? Deixa eu ver. Tiquinho de nada assim, mas não tá doendo. Dá pra ver que tá dolorido. Não, se bater, daí dói. Deixa eu ver. Baixa aqui, sim, por cima. Por cima, por cima. Por cima. Pode baixar, a camisa é velha. Deu alguma coisa? Não. Não. Tá vermelhinho aqui embaixo. Tira a bandeira. Pode tirar a bandeira. Ai, meu Deus, vamos ver. Pode tirar. Vai, dá uma vez. Ai, meu Deus. Tá vermelho? É, tá assim. Não tá dolorido. Tá dolorido. Sabe, me dá. Dá pra fazer, gente. Dá pra sentir, sim. Quando eu faço. Tá assim, dá, né? Eu tive a ver. Tá saindo um pauzinho com linguiça aqui, gente, ó. É, tem... Pode pegar. O que você ia falar? Porque tem mais aqui. Você mostra aqui, tá bom ou não? Nossa, eu vi que aí. Vem com tudo, eu tô com tudo lá. Hum, que parra. Porque era dia dos namorados. Não era toda hora. Não era. Ah, que ideia era. Gente, vocês estão em volta da churrasqueira por causa da carne ou por causa do frio? Ah, será? Olha essa picanha. Meu genio, é fera. A pôlia é a picadeira. A pôlia é a picadeira. E olha aqui, gente. Vinagrete, maionese e arroz. Deliciado. Olha o pãozinho do churro. Quem não gosta do pãozinho com linguiça e tomate, hein? E arrozinho soltinho, amor? Eu amo o arroz da minha esposa, maionese. Arrozinho. O vinagrete é tudo. Depois do churrasco, gente, tomando um sorvetinho, o marido tava gravando um vídeo mostrando umas comprinhas que ele fez. Não, eu não fiz nada. Ele fez na Era Postale, só que quem entregou pra ele foi a Chipito. Isso, eu comprei na Nike, comprei em várias lojas, só que essas Chipitos enviam pra qualquer parte do mundo. Foi bem legal, quem quiser conhecer, vai no canal do Paulo que ele fez um vídeo explicando tudo lá. Você não vai tomar uma sorvetinha, amor? Nike mais churrasco de fome, tava bom a carninha, ó. E amor, você tá com dor no braço por causa da vacina? Não, vou falar bem a verdade pra vocês. Tava brincando naquela hora, mas tá... Eu tô sentindo um pouquinho dolorido aqui. Mas nada de febre, por enquanto, né? Vamos ver amanhã, mas tomara Deus que seja só a dorzinha. Na hora eu não senti nada, zero. A mulher aplicou, eu pensei que nem tinha aplicado ainda. Só que agora eu já tô sentindo o braço um pouquinho amortecido. E, gente, ele vai gravar um vídeo mostrando a reação. Se vai ter reação ao corpo dele ou não. Ainda não começou, né amor? É, porque a Poli teve reação e ela não teve. E o meu já começou a ficar dolorido o braço. Vamos ver amanhã cedo, né? E eu tenho que ir trabalhando, não posso ficar parado, né? Pode, amor. Tira umas fériasinhas. Não, porque o meu patrão já tirou a carga. Então amanhã eu tenho que pegar a carga, né? Oh, meu Deus. Gente, eu falei pra ele tirar uma semana de folga, mas ele não quer? Não, as contas não esperam, hein, galera. As contas, ó. Gente, vamos aproveitar e falar disso. É difícil ganhar dinheiro aqui nesse país, viu? É, ó, é maravilhoso de morar. É tudo aqui pra gente comprar é barato. Tipo essas roupas assim, roupa boba lá. Só que pra ter o dinheiro também é suado. É, porque aqui é um país, como se diz, você ganha bem e gasta bem. Consumindo. Gira. A roda gira que eles falam. A roda gira. E pra girar você tem que ganhar bem e gastar bem. Que daí todo mundo ganha e gasta. Todo mundo ganha e gasta e o país gira. É assim que funciona. É. Não tem como você falar, ah, não vou gastar. Porque tudo é caro. Porque o aluguel é caro. Comida, até a água você compra. Não dá pra abrir a água da torneira, porque a água da torneira não presta pra viver. Não. E aqui carro é obrigatório e seguro. Então você tem que pagar a prestação do carro, se for financiado, mais o seguro. Aí você tem que ter seguro de saúde, que aqui não tem SUS. Aqui nesse país não tem o sistema único de saúde. Então, a solução é você ter um seguro de saúde. Mais ou menos 300 a 500 dólares por mês a família. E aí vai indo. Gente, é luz, é internet, é água. As mesmas contas que tem no Brasil, tem aqui. É. As mesmas. Só que ganha bem, mas gasta bem também. Mas a gente tá feliz, a gente não tá reclamando não. Não, não vamos reclamando. A gente faz os vídeos nossos aqui, mas a gente não aconselha ninguém a vir largar tudo. Porque tem muita gente que chega aqui e não acostuma. Fica longe da família. Chega aqui sem documentação, não pode voltar pro Brasil, porque se voltar, não volta mais pra cá. Então, né, Ana, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Se a pessoa tem... Nós estamos com documentação, então tá de boa. Mas nós já vivemos nove anos sem papel, sem ir nenhuma vez no Brasil. É, mas foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Se você tem coragem de enfrentar isso, pode vir, que vale a pena. É. Tá? Ah, como é que consegue a documentação? Não é fácil, Cadê. Se fosse fácil, tem milhões e milhões de pessoas que você documenta aqui. Então não é assim, ah, eu chego lá e arrumo. Não é fácil não, né? Como que você consegue a documentação? Ou casando com uma pessoa americana, ou... É, no meu caso, o Paulo, a gente veio casado pra cá novinho, né? Eu tinha 22 anos, ele tinha 25. Aí a gente teve filhos americanos, quando eles completaram 21 anos, ele legalizou nós. E também tem, sim, por trabalho. Se você é um cara bem... Não, por trabalho, amor. É, por trabalho vai... Por trabalho você não compra. Se você é um cara muito bom no que você faz, e a tua empresa tem uma multinacional aqui, ela te contrata e você vem trabalhar aqui e ganha dinheiro em casa também. É, tem trabalho na guia, no caso, né? É, não, não precisa ter dinheiro. Você tem que ter um bom emprego. Um emprego numa dessas empresas multinacionais e tal. É muito bom. Então é isso. O pessoal tá ali, ó. Vou tomar uma bucha lá agora. E o Paulo... Todo mundo chupando picolé. E o Paulo tá querendo subir pra tomar uma bucha. Nossa, a blusa, ganhei do Lyft, fazer o Uber aqui, ó. Que ela ficou correndo da Uber. Eu fiz muito tempo pro Lyft, Uber e ganhei de antes. É. Então, beleza, eu vou tomar um banho aí. Vai lá, amor. Beijo, já já eu subo. E eles tão tudo aqui, ó, assistindo videogame. Tô jogando videogame, assistindo TV. Gente, acabei de tomar banho, pô, pijama, ó. A Fábio tá aqui. Tô no quarto da Fábio, gente, ó. Ó, meu pijama combinou com a sua coberta. E aí? Vamos dormir? Porque amanhã a madame tem aula. O despertador dela é sete e dez da manhã, né? Sim. Mostra o seu porquinho pra eles verem. Mostra direito. E é isso, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau. 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 Beijo. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto